Kim, às vezes você pode dar até a impressão para as pessoas que você é mal-humorado, mas não é. Quem conhece você, a gente já teve a chance de estar com você aqui algumas vezes e a gente já viu que não. Agora, tem uma área específica que você denota, inclusive, um carinho muito grande, que é a questão dos e-games, você tem uma ligação muito grande com essa indústria e aponta numa coisa que eu concordo, que é o Brasil podia hoje se tornar referência no desenvolvimento de uma indústria que está muito ligada ao caminho que a Índia escolheu para estar hoje ameaçando a China. Para que eu vou fabricar computador? Deixa o chinês fazer, eu tenho que fabricar o software que vai naquele computador. E aí uma coisa ligada a isso é a questão das fake news, e você tem se baseado em ser contra essa questão do controle, mas eu tenho batido aqui no programa um dispositivo constitucional, que é levantado por você para ser contra, mas que na verdade eu acho que seria um marco legal muito pequeno, porque ele teria que se preocupar com uma única coisa. A Constituição garante a liberdade de expressão, exceto o anonimato. O que ela quer dizer com isso? Eu posso falar o que eu quiser de qualquer um, desde que eu assine embaixo e responda pelo que eu estou falando. A rede social é terra de ninguém hoje, e é uma discussão que está acontecendo na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos, da criação de perfis sem nenhum tipo de controle para saber quem é, e é muito fácil o cara ser valente e ficar fazendo um seu ataque a alguém se esconder atrás de um desenho, de um avatar, e na minha opinião, o problema desse projeto, ele avança nesse sentido de, da questão de acabar com o anonimato, de ter mais controle para o cara ter um e-mail, para o cara ter uma rede social, e eu não vejo que isso seja atentar contra a liberdade de expressão, eu não posso querer garantir, não, eu quero sigilo de quem eu sou, ou seja, eu estou pedindo praticamente, não quero câmera aqui porque eu quero assaltar o banco, é mais ou menos isso. Ou tem mais bombas embutidas nesse projeto, além dessa questão de tentar acabar com o anonimato, e identificar o autor das fake news, ou seja lá o que for, sem ferir a liberdade de expressão, mas ele vai responder por aquilo, e lei para isso a gente já tem. Tem bomba escondida, ou ele foca nisso, e por que você é contra? Não, o foco está muito longe de ser esse, aliás, se tiver algo em relação a isso, é um parágrafo dentre mais de 20, um artigo dentre mais de 20 artigos dentro desse projeto. Primeiro, eu vou discordar de você num ponto de que internet é terra sem lei, porque eu escuto muito discurso, por parte da imprensa, por parte do judiciário, de que, não, o Congresso está se omitindo em regulamentar as redes sociais, e as redes sociais hoje são terra sem lei em razão disso. Vamos lembrar de duas coisas. O primeiro ponto é que existe hoje uma regulamentação em vigor das redes sociais que chama-se Marco Civil da Internet. E o Marco Civil da Internet é tão elogiado pela direita e pela esquerda, porque foi feito um amplo debate, foram muitas audiências públicas, foi feita uma comissão especial, coisa que não existiu, né, nem nessa legislatura, nem na legislatura passada, foi feito um grupo de trabalho que não tem a representatividade partidária para legislar em relação a uma matéria tão complexa, então foi feito um grupo de trabalho, e a maior parte do projeto está focado em sufocar financeiramente as redes sociais, independentemente do conteúdo. A maior parte, quando você pega para ler o projeto do PL, da censura, são dois artigos que tratam sobre fake news, dois artigos que tratam sobre fake news. Os outros 18 artigos tratam sobre regulamentações comerciais. Ah, as redes sociais precisam revelar o seu algoritmo, então, peraí, o seu segredo industrial, o segredo da Coca-Cola, eles são obrigados a revelar para todos os seus concorrentes e todo mundo vai precisar, vai ter acesso a isso, o que vai viabilizar a operação dessas redes aqui no Brasil. Ah, se, por exemplo, alguém fizer uma divulgação de algum produto na rede social e esse produto der algum problema, a rede social é solidariamente responsável pelo problema daquele produto. Mas, peraí, o Código de Defesa do Consumidor já não diz que se eu, hoje, fizer uma propaganda de um produto na televisão ou no jornal, e aquele produto tiver uma propaganda enganosa, e aquele produto causar um mal para alguma pessoa, eu, veículo de imprensa, não sou o responsável pelo mal que aquele produto que eu divulguei foi causado, por que que nas redes sociais eu preciso ter esse controle, por que que nas redes sociais eu preciso ter essa responsabilização, né? Então, e o ponto que mais me preocupa, que é a parte da censura, que é o governo poder criar uma agência reguladora, nomeando todos os membros dessa agência reguladora, sem que eles precisem passar pelo Senado, sem que eles precisam passar pela sabatina do Congresso Nacional, e eles poderem criar um chamado, é como se fosse um estado de sítio nas redes sociais, em que eles podem liminarmente, cautelarmente, retirar conteúdos de rede social sem interferência do Poder Judiciário. Isso, sim, eu acho bastante assustador, e isso, justamente por isso, que eu lutei tanto para poder barrar esse projeto. Agora, se a gente fosse tratar da questão do anonimato, você teria o meu voto tranquilamente. Tá, e aí, como é que você vê hoje no Congresso Nacional o clima? Porque o que você está me falando, é bem claro, quem o autor disso não foi o governo, foi a Globo e as emissoras de televisão que querem impor para a rede social tudo aquilo que não é imposto a eles. Perfeitamente. Como é que é o clima hoje no Congresso Nacional? O clima hoje é de que não tem clima para votar o projeto, que o projeto ficou, o próprio presidente Arthur Liris, o projeto ficou contaminado, né? E não dá para a gente discutir nada com esse relator, não dá para a gente discutir nada a partir desse texto, porque tudo ficou pesado demais, o projeto ficou tão ruim, mas tão ruim que mesmo que você mude o projeto inteiro, ele ainda ficou com aquele estigma, com aquela marca. E por que ninguém apresenta um projeto paralelo? Há alguns projetos paralelos aprovados, só que ninguém tem força política para levar projetos paralelos em frente, né? Para quem... Para a gente aprovar um projeto dessa magnitude, dessa importância, precisaria, infelizmente, ter o apoio do governo. E o governo quer atender ao lobby das emissoras de televisão e também quer atender aos seus próprios interesses de ter uma agência reguladora que vai poder censurar aquele conteúdo com um tribunal administrativo, por assim dizer. Então, infelizmente, não vai sair nada. Kim, tem uma outra coisa que a gente tem que discutir com você, porque está sendo a questão do momento, e você postou uma postagem há pouco tempo por isso. O Brasil foi avalista, e você tem falado muito de relações exteriores, inclusive, essa questão da ministra da Igualdade Racial, ela ficou sem resposta, antes da sua indagação, no Congresso, e a gente sabe que ela está lá só porque ela é irmã da Marielle, e que não tem conteúdo, não tem currículo, não tem absolutamente nada para fazer. E desocupado, gosta de viajar. Mas a gente tem que falar da Venezuela. O Brasil foi avalista do acordo feito com os Estados Unidos em relação à transparência das eleições. Todo mundo sabia que o Maduro não ia cumprir, só o Lula acreditou naquilo. O problema é que agora a questão ficou muito séria, porque o Maduro mostra que é um desequilibrado, porque ele briga com todo mundo. Ele está parecendo um bolsonarista agora, embora seja piada isso, mas ele está atacando todo mundo, ele não vai fazer eleição, para mim é muito grave quando um presidente que se deseleito diz que vai ter banho de sangue se ele perder a eleição, e o Lula ficou sem ação. O Itamaraty ficou em silêncio, e só se mexeu por causa do TSE, que foi extremamente duro na resposta. Você acha que... Porque a gente sabe qual vai ser o resultado das eleições na Venezuela. Não há chance da oposição ganhar. Chegou a hora da verdade para as relações exteriores do Brasil, no sentido do Lula abandonar aquele discurso de narrativa, porque agora até ele enxergou que não é narrativa, ou você acha que isso é um dogma dentro do PT que não vai mudar nunca? Eu acho que é um dogma que não vai mudar nunca, e a falta de consequências em relação ao que o Lula fala internacionalmente, a falta de relevância diplomática no Brasil, frente ao mundo, durante o governo Lula, assim como durante o governo Bolsonaro, faz com que esse tipo de, por assim dizer, incidente diplomático não mude nada, na maneira deles de pensar, e não mude nada em relação ao que repercute aqui dentro do Brasil. Pode ter uma pessoa ou outra insatisfeita dentro de uma militância mais radical do PT em relação a ter conflitos com o Maduro, mas eu não vejo isso escalonando, eu não vejo isso mudando a maneira que o Lula vê política. O que me causa curiosidade é saber como é que o Lula vai responder, porque, sem dúvida nenhuma, teve um ataque aberto da Venezuela, do Maduro, em relação ao Brasil, em relação ao sistema brasileiro. Qual que é a pessoa... E nós estamos falando de um país muito menor e de um país muito menos relevante do ponto de vista diplomático, atacando o Brasil, que é o principal país do Mercosul e é um dos principais parceiros comerciais da Venezuela. Qual que vai ser a reação do Brasil? Vai ser uma reação de, não, eu vou baixar a cabeça para as minhas convicções, para os meus dogmas, para a minha seita ideológica e vou aceitar o que o Maduro está falando ou eu vou ter alguma autoestima enquanto presidente da República e defender os interesses nacionais. Isso aí é uma coisa que acho que fica na curiosidade enquanto ele não se manifestar. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre e que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.